Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Sexto, bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2.090, não, 2.104, de hoje. Quinta-feira, 27 de setembro de 2012, dia de aniversário da Rede Acosta Televisão e dia de, para quem acredita, né? Dia de São Cosme, São Damião, para quem recebeu muito presentinho, muito docinho, né? Vamos às notícias, vamos às manchetes. Barbaro no funk, tribunal do tráfico condena e some com o DJ. Na sessão ataque, Flamengo despacha Ronaldinho Gaúcho. Na sessão automania, veja os carros que chegam ano que vem. Na sessão Rio de Janeiro, justiça, aliás, é no caderno automania, é assim, né? Na sessão Rio de Janeiro, justiça na cola de Fred e Adriano. Estas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site, o Fugiu e com a piadinha do dia. Recorte o selo que está na capa de O Dia de Hoje. Em troque, eu leio na semana por R$ 9,90. E você recebe hoje o livro, Comece Hoje a Perder Deus, ok? O Jornal André Moinho começa, agora. Estas outras notícias você vai saber, One Live, o Jornal André Moinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Noteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Donterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Feminista. Aliança, garantia financeira. Amante, homem que faz tudo aquilo que o marido nunca faz. Amor impossível. Um pretendente pobre. Batom. Poderosa arma feminina que deixa marcas fatais. Bom, neste caso aqui é manteiga de cacau, tá gente? Bolsa. Membro essencial no funcionamento do corpo feminino. Cansato. Vontade de ficar sozinha. Carteira. Principal órgão masculino. Certeza. Quase certeza. Confiança. Ação incompatível com os homens. Dor de cabeça. Falta de vontade. Extravasar. Galinhar. Falta de atenção. Falta de presente. Fracasso. Perder um homem para uma mulher mais magra. Gravidez. Investimento ao longo prazo. Minutos. Horas. Principalmente antes de sair. Maquiagem. Realce da beleza natural e disfarce de feio original. Meia calça. Camada de acabamento das pernas. Namorada. Desculpa usada para despistar homens indesejados. Nunca. Por enquanto não. Pílula. Medicamento usado no momento certo e suspenso no momento oportuno. Problemas conjugais. Ausência de orgasmo. Satisfação. Verbe desconhecido no dicionário feminino. Seios. Sinônimo de maçaneta, pois também abrem muitas portas. Talvez. Sim. Terapia de grupo. Shopping com as amigas. Valorização. Flores no dia seguinte. As notícias, por favor. No Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Barbário no funk. Tribunal do tráfico condena e some com o DJ. A artista da maré desapareceu sábado. Ele desacatou proibição de tocar em favelas de milícia. O julgamento com tortura foi no meio da rua à luz do dia. Detalhes na página 10 do dia. Essa porribuição, entre aspas, é porque foi uma coisa da boca de traficantes. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, novo sufoco. Trem atropela maquinista e sistema tem panes. Na página 51, na coluna de Regina Rito, na sessão de AD, bomba em Gabriela. Do até já foi quenga, chamada Dodô Tanajura. Nas páginas 12 e 13, na sessão Rio de Janeiro, Justiça, na coluna de Fred e Adriano. Imperador é acusado de dar tiro e tricolor depõe sobre desvio de ingressos acambistas. No caderno Antomania, veja os carros que chegam ano que vem. O Salão de Paris antecipa os modelos como o Trax, que estarão pelas ruas do Brasil em 2013. Aliás, o carro Trax é da Chevrolet, tá gente? Vai vir para o Brasil a princípio em 2013. Muito bem. Na sessão ataque, nas páginas 34 e 35, Flamengo despacha Ronaldinho. No duelo tão aguardado contra o ex-craque rubro-negro, brilhou a dupla de atacantes do Flamengo. Wagner Love e Ilesi só marcaram dois golaços e garantiam a vitória de 2 a 1 sobre o Galo. Vaiado, quer dizer, cada um marcou um gol, no caso, né? Vaiado o tempo todo, Gaúcho não viu a cor da bola. Mengo já pulou para décimo lugar. É, pá, só falta o Flamengo ser campeão este ano. Ai, ai, ai. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Morre o cantor Andy Williams aos 84 anos. O cantor estava com 84 anos e lutava contra o câncer há um ano. O cantor Andy Williams morreu anteontem, terça-feira, dia 25 à noite, em sua casa em Branson, Missouri, aos 84 anos, após uma longa batalha contra o câncer. E intérprete do clássico Moon River, Williams foi diagnosticado com a doença em novembro de 2011, mas continuou a se apresentar em seu Moon River Theater, mesmo depois da péssima notícia. Andy também foi apresentador de TV e teve um programa, o The Andy Williams Show, de 1962 a 1971, na rede NBC. Outra canção que ficou famosa na voz de Williams foi Can't Help Falling In Love. Tanto essa música quanto Moon River levaram o ex-presidente americano Ronald Reagan, chamar Andy de Tesouro Nacional. Em seus 75 anos de carreira, Williams ganhou 17 discos de ouro e 3 de platina. Andy deixou mulher e 3 filhos de seu casamento anterior com a dança em uma francesa, Claudine Longer. Katy Perry ganha homenagem no prêmio Mulher do Ano, da revista Billboard. Entre as cantoras que ganharam o prêmio no ano passado estão Taylor Swift e Beyoncé. Katy Perry vai acrescentar mais um prêmio ao seu currículo. A pop star californiana será homenageada com o prêmio Mulher do Ano, no evento Billboard Women in Music, que acontece em Nova York, no dia 30 de novembro. O diretor da revista, Bill Word, explicou por que escolheu a cantora para o prêmio. Katy Perry entrou para a indústria há menos de 5 anos e já realizou mais do que a maioria dos artistas podem esperar em uma carreira da vida inteira. E estamos entusiasmados para celebrar essas conquistas maravilhosas e seus incríveis últimos 12 meses, homenageando-a com o Billboard Mulher do Ano. Com o que parece ser uma fontenete gotável de recordes, com hits no topo das paradas, juntamente com seu estilo único. Com seu estilo único, Katy Perry é uma das artistas mais emocionantes e inspiradoras na indústria musical de hoje. Katy atingiu o estrelato com o single I Kiss A Girl e com o bem-sucedido álbum One Of The Boys. A cantora continua a quebrar recordes com seu álbum Teenage Dream, de 2010. Vendendo 2 milhões e meio de cópias só nos Estados Unidos, o CD se tornou o primeiro álbum de estúdio de uma artista feminina a ter 5 singles no primeiro lugar na lista Hot 100 da Billboard. Entre os outros recordes estão 9 primeiros lugares na lista Canções Pop, 7 na Pop Adulto, 10 em Música Dance, Club Play e 7 global no topo da Hot 100. O sétimo Billboard Women in Music irá celebrar as artistas mais poderosas e talentosas da indústria musical. Entre as homenageadas anteriores do prêmio estão Taylor Swift, Fergie e Beyoncé. Priscilla Presley parabeniza a promotora da Elvis Experience no Brasil. Viúva do Rei do Rock reconhece o empenho do brasileiro no projeto. O publicitário Horace Brandão, diretor do Mídiorama, recebeu uma correspondência de Priscilla Presley, viúva de Elvis, em agradecimento pelo trabalho feito na exposição Elvis Experience, em cartaz em São Paulo até 5 de novembro. Fã da biografia de Elvis e da própria Priscilla, Horácio esteve 3 vezes em Graceland para melhor promover a exposição e o show Elvis in Concert no Brasil. Priscilla Presley é o ícone de toda uma geração e ao lado de sua filha representa o legado do Rei do Rock. Ela deu grande atenção ao Brasil desde que a vinda dos eventos foi anunciada em dezembro passado. Fotografou com cavalos, abriu as portas da mansão, revelou detalhes da vida privada e até colocou as mãos no cimento para promover o seu amado imortal. Um exemplo de mulher e profissional. Uma honra ter o reconhecimento dela, declarou o publicitário. Já tive a oportunidade de trabalhar com ídolos mundiais como Madonna, Amy Winehouse, Justin Bieber, mas nada se compara a força do mito de Elvis, que vai otar 5 shows de arena em São Paulo, Rio de Janeiro e um em Brasília. Não é para qualquer um, completou. Mídiorama é a fonte oficial de notícias e promoções da indústria do entretenimento e congrega fãs e artistas no site www.midiorama.com.br Repetindo, www.midiorama.com.br e em suas redes sociais. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Latino nega relacionamento com a mulher que diz estar grávida dele. A mulher está pedindo 180 mil reais em pensão. Latino, que está na torcida por sua noiva, Raiane Moraes, representante do Rio de Janeiro, Miss Brasil, terá de enfrentar alguns problemas nos próximos dias. Glaucia Roberta Deneno, que trabalha em uma clínica de estética na Oscar Free, em São Paulo, diz estar grávida do cantor. Além disso, Glaucia está pedindo 180 mil reais de pensão, mas o cantor nega a paternidade. O pedido de pensão é absurdo e espelha a falta de informação e de seriedade no pleito, pois não está comprovada a existência de relacionamento, revelou o cantor ao jornal das organizações Globo, Diário de São Paulo, na coluna Diário da Fama. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2104 de hoje, quinta-feira, 27 de setembro de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, brava, pai. Fui. A gente se vê por aqui.